Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou preparar com vocês uma receitinha usando a sanduicheira pessoal Prático, rápido e uma delícia É a tarde e eu quero fazer aqui esse lanchinho com vocês Bom pessoal, aqui a gente vai colocar duas colheres de sopa de tapioca, tá? Você pode colocar duas ou mais, tá? Eu untei a sanduicheira com margarina, tá pessoal? Ó gente, espalhou ela todinha Aqui gente, eu vou bater com o ovo, tá? Vou colocar uma pitadinha de sal Vou botar chamichure que eu amo Agora aqui pessoal, coloca aqui ó O ovo Em cima da tapioca e espalha Espalha direitinho Aí agora aqui gente, a gente vai fechar ela novamente Ó gente, como é que tá ficando já maravilhoso Aí pessoal, agora aqui eu tenho franguinho desfiado Você pode tá colocando frango desfiado, presunto, o que você quiser, tá gente? Aí quando tiver assim já ó, quase assadinho, a gente vai colocar por cima, tá? Agora pessoal, a gente vai vir aqui com o franguinho, tá? Aí é só você espalhar Frango desfiado, tá gente? Aí pessoal, eu tenho aqui ó, mussarela Vou colocar aqui, tá? Umas duas fatias mais ou menos de mussarela Colocou pessoal, agora é só pegar aqui ó No meio e fechar, tá? Pera aí Ó gente, fechou Agora a gente vai dar mais uma esquentadinha pra derreter o queijo, tá? Derreteu gente, o queijinho ficou perfeito, tá pessoal? Isso aqui, em menos de três minutos você faz esse lanche, gente Pro seu lanchinho aí da tarde, seu café da manhã Meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso Olha aí gente, queijinho derretido Hum, prontinho pessoal Perfeito Meu Deus, que delícia Diz pra mim gente, que isso aqui não é bom demais Olha pra isso gente Agora pessoal, é só tirar essa maravilha daqui da sanduicheira Com cuidado, pra não se queimar Colocar aqui no pratinho E saborear gente, essa delícia Olha pra isso gente Pessoal, a gente acabou de fazer Tapioca, né? Parece mais um misto quente de tapioca, né gente? Olha que delícia Gente do céu, isso aqui tá perfeito Ok, aqui pessoal, na câmera de frente Só pra vocês verem o queijo esticando, ó Ó pra isso gente Não é bom isso aqui? Isso aqui é pra lá de bom pessoal Olha que delícia Ó Nossa Ah Fran, tem gosto de que? Salgado? Não gente, é bem melhor do que isso